O Amor Não junta a família Não soma Não junta a família Filhos e filhas Contraindo traumas Sexo e drogas Fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas Fama e dinheiro Notícias dos jornais Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida Mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Uma juventude mal concebida E mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma E nem junta Uma família Não soma Não junta A família Filhos e filhas Contraindo traumas Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E mesmo protegido pela polícia E mesmo protegido pela polícia E mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Que não soma E nem junta Uma família Não soma Não junta A família Filhos e filhas Contraindo traumas Filhos e filhas Legenda Adriana Zanotto